Salve, 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 canal Chua na área! Vamos se ligar, velho! Porra! A gente já fez a pena já! Vamos de novo, então! Preste atenção no serviço! Salve, 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 canal Chua na área! Agora foi! Agora eu gostei! Seguinte! Eu e o Igor, a gente foi desafiado aqui no 2x2! Ih, já montou o time! Achei que a gente ia gravar? Tá bom! Achei que os dois desafiaram vocês dois! Os caras não montaram o time dele! Esse era o time que montaram a panela! Exato! Calma aí! Igor, Rezende, muito obrigado! Vocês estão aqui pela segunda vez! Estamos sempre aí, né cara? Siga as redes sociais do Igor, segue lá! Tá aqui nesse bolinho aqui! Eu quero morar aqui nesse cara! Obrigado por mais um convite! Mano, vamos todo mundo! Vocês podem ser do Chua agora! Pode ser o Juá Street? O Juá Street! Gostei! Mostra aí! Primeiro off-star! Nossa Senhora! É que é um mix de futebol com basquete! Tem que aliar as duas coisas! Mas pode falar um negócio? Tem que gravar com ela também, né? É verdade! Porque a gente chama e não dá! Eu subi pra cabeça! Bruno é um cara muito requisitado! Você liga! Bruno, pô! Tô numa reunião! Não! É difícil! Aí o que você tá falando, ó! Tá acreditando ali atrás! É verdade! É difícil! E aí Bruno, vamos? Mano, não dá! A gente manda um e-mail! O e-mail que tá no nome dele! Bruno.tiquitita.gmail.com A gente manda pra ele! Quem responde, ó! Aqui é o Glauber da assessoria dele! Infelizmente ele não vai poder ir! Ele não responde nem por ele! E o Glauber é foda! Eu vou tirar o Glauber da situação! Tá corrido! É tenso! Siga as redes sociais dele! 2x2! 5 minutos corridos, vai! 5 corridos! 5 corridos! Não pode ser um pouco andando? Se eu já for mudar o currículo dele pro Zorra Total não passa! Não passa! Você tem um bordão? Você tem um bordão? Você devia ter um bordão! Toda vez que a gente terminar de falar, você fala... É isso que é! Que bagulho assim! Ai, ai, ai! Vem que tem! É isso que é! É isso que é! É isso que é! É isso que é! O cara fala! E aí, Japa? Jogou muito hoje! Joguei, né? É isso que é! O que que eu tô fazendo? Vou pensar em algum! Vou pensar na volta! Tô triste! Bom, bora pro jogo então! Tá no alto, né? Quem sair com a bola vai ser no lance livre! Quem acertar primeiro o lance livre começa! Ai! Chua! 1x0 pra gente! 1x0 pra gente! 1x0 pra gente! A gente não quer humilhar! Vai de novo! Vai de novo então! Ela não tá entendendo nada! Ai! É o lance livre pra gente! Valeu! 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 E aí Valeu! Vão! Valeu! 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 Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toco que tá filmado. Tá filmado. Não vai. Aqui, amor. Rapaziada, segue lá. Arroba o Caneta 10. Não vai ter mais lance de caneta. Não, vou Caneta 30 agora. Vou Caneta 30. Ó, Toco. O ponto que eu vi em você, eu nunca vi no NBA. Vamos ver, deixa eu ver. Dá um beijo. O traça a pé que você mandou. Tá mandando um topo. Nossa, mano. Acho que é isso que você mandou. Vai pro Zoha Total, cara. Abraça. É, cê sabe que é. Juro, o Zoha Total reprovaria você, tio. E olha que o Zoha tá amoroso. Pra ser, você tá perdendo o talento. Desculpa, perdeu. Meu Deus do céu, velho. Que vídeo sensacional. Estoura aqui o botão de like, compartilha. Segue todo mundo nas redes sociais. Se inscreva se você é novo. Seja muito bem-vindo. A gente vai fazer vídeo de futebol. Tô avisando aqui. Tá saindo vídeo de futebol aqui. Tá saindo vídeo, ó. Nós estamos tudo molhadinho, ó. Bola aquática, o próximo vídeo do canal show. Fique ligado. Iê, iê. Não, cê vai fechar o vídeo. Cê fecha o vídeo. Tô vai fechar com uma piadinha boa, ó. Sabe se você... Por quê? Se você escutar um hino e te traz pra frente, ele não é mais hino? Ele é voltando. Valeu. Nossa, cê vai mandar um vino. Nossa, cê vai. Na mesma praça. É isso aí. Valeu, rapaziada. É nóis. Uau.